Nós conversamos hoje pela manhã também com a advogada que representa Tatu e Martelo Ela conversou com exclusividade com o jornalismo da TV Ponta Negra Conversei, fiz alguns questionamentos à advogada, inclusive se ela, se o escritório que representa Davidson e Rogério Se deverá entrar com uma ação contra o governo federal a respeito da fuga Você aí de casa, será que após promover toda essa situação, após fugirem de forma histórica De uma unidade prisional de segurança máxima, será que depois de tudo isso Davidson e Rogério serão indenizados? Eles terão aí algum tipo de direito, terão como entrar com um processo contra o governo federal Ou melhor, contra a União, fica aqui o questionamento Daqui a pouco você vai... Porra, não tô entendendo, cara Mano, volta, eu não tô entendendo Como é que pode, cara? O cara ia ser indenizado? Bom, vamos entender, eu vou ver o vídeo Doutora Flávia Frois, advogada de Davidson e Rogério Doutora, bom dia pra senhora O que aqui nesse primeiro momento a senhora pode falar a respeito da fuga? A senhora já teve contato com o Davidson e com o Rogério? A equipe do Instituto Anjos da Liberdade que eu presido já esteve com ele O doutor Diego Adriano atendeu ontem no Pará Pra se certificar de que não houve nenhum tipo de agressão Nem violação dos direitos humanos no momento da recaptura dele Fisicamente eles estão bem Então, tá vendo aí, ó, o que que eu falei mais cedo agora? Os charas não tinham advogados, pô Agora é o Anjos da Liberdade Anjos pela Liberdade Ou seja, os charas falaram e abraçaram a causa Né? Por quê? Porque é uma questão ideológica Não é que é advogado do cara Não é que o preso contratou eles, né? Sim Então, tipo assim, é uma proteção, pô Tem toda uma rede montada pra defender o preso Vamos continuar E quem é que banca esses institutos aí, mano? Quem financia? Vem de onde esse dinheiro? Eis a pergunta, né? De um milhão de dólares Vamos lá É, num primeiro momento eu não recebi nenhum reclame de agressão Embora nas imagens que nós pudemos ver na reportagem da prisão Haja, aparentemente, alguns ferimentos no rosto Mas, em princípio, nós recebemos notícias que tenham sido causadas Durante o momento da prisão Vamos saber hoje, durante a audiência de custódia O que vai ser realizado ao meio dia e meio Ao longo desses 50 dias, né? De fuga, também dessa caçada Eles entraram em contato com vocês ou com o Instituto? Na verdade, não entraram em contato sequer com a família E eu quero deixar aqui ressaltado Que a nossa preocupação com a violação dos direitos humanos Se não entrou em contato, doutora Como que ele assinou a procuração Pra senhora defender ele? Né? Como é que contratou? Não, todo advogado... Calma, mano, volta Mano, volta assim, ó Hein? Você só me representa se eu te der a procuração Ou não? Acho que sim, né? Ué, cara Então, não é representante do preso, pô Tem que ter a procuração O cara não entrou em contato com ninguém Nem com a família Porra, o cara tava no parar, meu irmão Foi tomar um tacacá Como é que é a música? É isso aí Eu vou tomar um tacacá Ficar de boa Aí, se fudeu Vamos nessa Eles que motivaram Que nós assumíssemos a defesa e as garantias deles Se dá Sobretudo porque a fuga se deu em razão De uma violação de direitos humanos Que aconteceu antes deles fugirem Eles estavam há cinco meses Sem sair da sua cela Sequer pra banho de sol Quando o Supremo Em decisão de reclamação Já havia determinado Que o RDD Que durante o banho de sol Se saia da cela Porque isso viola Os mais comezinhos Os princípios de dignidade humana É impensável Do ponto de vista psiquiátrico até Há uma violação Das regras de Mandela De tratamento de preso É em detrimento Daquilo que o Supremo já decidiu Eles passavam, repito 24 horas Sem deixar a cela Então qualquer ser humano Sendo ele criminoso ou não Tentaria sem a menor sombra de dúvida Fugir Ah, entendi Cara O cara só fugiu Porque ele não aguentava mais Ficar dentro da cela Preso O cara Sabe quem é esse cara, mano, Val Deixa eu só lembrar pra vocês Quem são esses caras Eles tocaram fogo No Acre Decapitaram Cinco rivais, cara Entendeu? Brincaram Chutaram a cabeça dos caras Brincaram de bola Exatamente Irmão Aí eles foram retirados Esses caras tem pena De oitenta anos De prisão Um tem oitenta Outro tem setenta e tantos anos Se eu não me engano Entendeu? Os caras são daqueles É O cara que faz a sujeira O matador Da facção Né? E o cara tá preso Dentro de uma cela absurda Uma violação de direito Mas a cela Já tá Já tem espaço Pro banho de sol Né? E assim Se O que a doutora tá falando Tivesse acontecido De fato eles não teriam fugido Mas não porque eles não queriam Porque se o procedimento Tivesse seguido a risca Teriam entrado na cela dele Pra revistar a cela Diariamente Essa cela ficou Alguns dias Sem ser revistada O que facilitou Com que eles Quebrassem o buraco E saísse Né? Mas agora É um absurdo O cara tava cinco dias Lógico Os caras Tavam em RDD Tavam isolados Cinco meses Não é a primeira vez Que acontece isso Né? Decisão do Supremo Federal Vamos ouvir aí A defesa pretende mover Uma ação contra a União A respeito dessa violação Dos direitos? Sem dúvida Se necessário Levaremos a matéria Inclusive A Corte Interamericana De Direitos Humanos Porque eles permaneciam Em violação Inclusive A decisão do Supremo Federal Eu acho que é o áudio do vídeo Há um solário Dentro da cela Das penitenciárias federais E isso desatende As regras mínimas De tratamento É impensável E os presos Do sistema penitenciário federal São dopados Pelo sistema Ou seja Eles somam Medicamentos psiquiátricos Que somam O custo A União Federal De mais de 30 milhões De reais Por ano Em remédios psiquiátricos Os presos são dopados Porra O Estado Dá atendimento psicológico Para os caras Dão medicamento E depois Vai tomar um processo Puta merda Não acredito nisso não Simples Corta o atendimento psicológico Dos caras Não dá medicação não Deixa lá Aí vão dizer Que o Estado Está violando Eu estava criticando o Estado Agora eu estou defendendo o Estado A gente critica Onde dá para criticar E eu não estou defendendo o Estado Não Eu estou dizendo o seguinte Porra O cara está ali No presídio federal Tem toda a estrutura Para ele E no final O cara foge Aí a narrativa É para transformar o cara Em vítima O maluco arrancou a cabeça De um monte Meu irmão Que Brasil é esse Pelo amor de Deus Não deixam As celas das prisões Há uma constante violação De direitos fundamentais O custo de cada preso Hoje no sistema penitenciário federal É de mais de 35 mil reais Por mês E nós temos Que sequer as câmeras de segurança Funcionam E esse dinheiro Está sendo gasto O cara gasta O cada preso O custo de um preso No sistema penitenciário federal 35 mil Mano Eu já sabia Que esse valor era alto Mas 35 mil É grana É grana E aí agora O Como é que é Anjos pela liberdade Já esqueceu também Né mano Sim Anjos pela liberdade O que houve com o áudio Mano volta É o áudio do vídeo Mas está ruim Para quem está em casa Não Dá para ouvir O áudio do vídeo Na verdade O áudio do vídeo Desse vídeo Nesse momento Nesse trecho Ele está Picotando mesmo Então assim Só está sendo reproduzido Da forma que está No vídeo original Tá bom Não é problema técnico Aqui não Vamos lá Vamos entender aí A tese jurídica É mano Entrega É por isso que está Todo mundo preso Dentro de casa A vagabundagem Está solta Tem advogado Banca de advogado Vai levar para não sei aonde O estado gasta 35 mil É um absurdo E aí Agora Vai tomar uma invertida A narrativa construída Puta merda Vamos ouvir Há um arrepio Da vontade E dos corpos públicos O erário público Com prejuízo A população Sem que se rever Tem um tratamento Previsto em lei Previsto na Constituição Federal Nós temos a informação De que hoje pela manhã Seria feita uma reconstituição Da fuga E os seus clientes Eles estariam colaborando Com as investigações Esse processo De reconstituição Já começou? Não, não começou ainda Eles foram Estão em procedimento De remoção Do Pará Para a Penitenciária Federal Atuando um procedimento De reingresso Do preso No sistema penitenciário federal E a preparação Para a realização Primeiramente Da audiência de custódia Exatamente Para verificar Se houve Alguma violação Algum tipo de agressão Durante A recaptura De ambos Essa audiência de custódia Ela vai durar Mais ou menos Quanto tempo? A previsão é que ela comece Por volta de meio dia e trinta Sim Costuma ser muito rápido Porque o único objetivo Dessa audiência É verificar O cumprimento Das regras mínimas De tratamento Ou seja Verificar se houve Uma regularidade Nessa captura Se houve Algum tipo de agressão Algum tipo de violação De direitos deles Durante o momento Da recaptura Depois disso Certamente Vão ser tomadas As providências Com relação ao procedimento Já instaurado Pelo juízo Da corrigedoria Da penitenciária federal De Monsoró Para verificação Dessa questão Da reprodução Simulada Da fuga Ainda não tive contato Com eles Para ver se eles De alguma forma Vão colaborar A gente ainda não Conversou sobre isso Eu estarei em contato Com eles hoje Um mês e meio Para ver Da vontade deles De participar Dessa reprodução Simulada A senhora chegou a ter acesso Lá ao presídio federal De Monsoró Cara Tu viu né Eles entram Num caso Não teve nem contato Com o preso Entra no caso Só pela causa ideológica Só para fazer Barulho Entendeu O interesse É a violação De direito Por que que não Processou o estado Antes Por que que não Falou tudo isso antes Por que que não Foi para a televisão Antes Falar Lá em Monsoró Tem o martelo E o tatu Que estão 5 meses Por que que não Fez isso antes Cara O cara foi preso Depois de 51 dias Causou um prejuízo Fudido E tem uma narrativa Contrária É muita proteção Pelo amor de Deus Não Nós inclusive Medimos as câmeras Porque havia uma dúvida Por parte da família De todos nós Pelo fato de eles não terem Feito contato Eles não tinham Nenhum tipo de ajuda Do ponto de vista financeiro Eu acho que Todas as matérias Eles que acompanharam Essa tentativa De recaptura Demonstrando isso Com clareza solar Que eles fizeram isso De forma individual De forma Apenas contando Com a colaboração Um do outro Numa tentativa De não retornar Para aquele sistema De violação De direitos Eu repito Que é natural Que qualquer pessoa Seja ela criminosa Ou não Não se Mano volta Lá na favela O cara fica preso Lá Fudido Traficando O cara Tá cheio De direito Tá tudo ok O cara tem saneamento O cara tem tudo O soldado do tráfico Lá Porra Realmente Ruim é no presídio federal Violação de direito O cara não teve ajuda De ninguém A doutora tá falando aí De ninguém Três carros Oito celulares Um fuzil Como? Ele achou Cavou O tatu cavou E achou Porra E aí cara Tu acha o que? Mano volta Deixa de ser cagão Mano volta Fala alguma coisa Irmão Porque tipo assim Tem coisas que você consegue Construir um raciocínio E embasar A sua Justificar O seu A sua forma de pensar Ali agora Tem coisa que não tem como Justificar irmão E é uma coisa dessa Entendeu? Não tem Enfim É fogo Não tem como justificar isso Caralho Vamos Cadê mano? Soltei Sem ver a luz do sol Sem sair Daquilo que eu considero Uma masmorra Doutora A senhora Acredita que Davidson e Rogério Eles permanecerão Eles cumprirão A pena Aqui no Rio Grande do Norte De acordo com o cronograma Do Ministério da Justiça Ou que essa vinda Deles aqui para o Estado Foi apenas um protocolo Do Ministério Mas que eles deverão Ser transferidos logo em seguida Olha O sistema penitenciário federal Ele dispõe de 5 unidades federais É natural Que haja Uma tentativa De dar uma resposta A opinião pública Aquilo que Demonstrou ser A fragilidade De um sistema Que serve para vender A população A ideia de uma segurança pública Que é uma grande mentira O sistema penitenciário federal Ele não resolve O problema da segurança pública Ele não foi feito Para cumprimento integral Da pena Ele foi feito Para ser contingencial E de emergência Para conter rebeliões Daqueles que efetivamente Apresentam o perigo atual Por um desvio de finalidade Ele vem sendo utilizado Para cumprimento de pena E essa fuga Demonstra Que essa permanência Por tempo indeterminado Só vulnera Só vulnera o próprio sistema penitenciário federal Porque permite A aqueles que estão reclusos Nesse sistema Conhecerem todos os mecanismos E com isso Vulnerabilizar a própria segurança Da unidade federal Que deveria ser O último recurso De segurança pública Ontem Entre uma unidade E outra Ele já conhece Tudo 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 Dentro do sistema Tem um negócio Que o preso Sem que dá De cabeça baixa Na doutrina Diz que é porque O cara Não pode conhecer A estrutura E tal Que ele não pode Ficar olhando E reparando Por onde ele passa Pô, para O cara tá lá 15 anos Sabe mais que eu Aí nesse ponto Realmente Nesse ponto Realmente Agora Os estados O presídio estadual Todo mundo sabe Como é que era E aí Realmente Realmente Isso aí Ela tá certa Porque A finalidade Começa assim Depois modificaram Acho que aumentaram Pra 3 anos A permanência Mas pode renovar E fica renovando O tempo todo Vamos ver O secretário De políticas penais Falou que Davison e Rogério Eles responderão Por vários crimes Por quais crimes Que o secretário Se refere Inclusive As penalidades Com relação A fuga Como a gente Sabe Que houve dano Ao patrimônio público Inclusive Esse é um crime Pelo qual Eles poderão Responder Mas Por quais crimes Eles vão responder Por quais penalidades A senhora já tem Essa informação Olha Nós não fomos Ainda notificados Mas não foi Uma fuga Violenta Não foi Uma fuga Como ficou Já apurado No procedimento Não foi Uma fuga Mediante Corrupção Não foi Uma fuga Mediante Violência E fugir Por si só Não constitui crime No nosso Código penal Constitui falta De superar Eu acho que o secretário Anda mal informado Com relação A legislação A senhora tem conhecimento Se os quatro Ai caralho Mano É isso Ela tá certa Hein Fugir não tem pena É só uma falta Não tem um crime Ou seja O cara tem o direito De fugir O que o Estado Tá falando Irmão Faz de tudo Aí pra fugir Cara Tu tá no teu direito Foge aí E se o cara fugir Ainda tem advogado De graça Que quem paga Eu não sei Quem é que paga Quem é que paga Esses institutos Aí Pra ficar conhecido Então enfim Foi o que falaram Aqui no chat Não é pela Ideologia É pelo lacre Vamos lá Mano Presos com eles Ontem Se tem alguma ligação Se eles são amigos Ou se foram apenas Deslocados para A escolta A senhora vai representá-los também? Não, não Não vou representá-los Não tenho conhecimento Se eles se faziam Acompanhar dessas pessoas Ou se apenas Eram pessoas que Foram presas No mesmo momento De flagrante ferido Os meus Os meus constituintes Pelo que eu recebi Notícia Do doutor Pedro Adriano Não foram presos Com nada de ilícito Não houve Em flagrante deles Com nenhum delito Houve apenas Cumprimento De mandado de prisão Ou seja Cumprimento Da recaptura Então eles não estavam No primeiro momento Segundo a informação Que nos chegou Eles não estavam Com nada de ilícito E também não tive Informações Se essas pessoas De fato Acompanhavam São só pessoas Que Estava nada de ilícito Não Só um fuzil Só um fuzil Mas você que está em casa Você que nunca pegou Nada de ninguém Você que paga imposto E sustenta isso aí Você não pode ter Nem o 32 Guerreiro Entendeu? E o cara pode estar Com um fuzil E a doutora Não Não tem nada em isso Tem nada em isso E o cara conseguiu Os três carros Como? O cara conseguiu Tudo como? Fala aqui no chat O fuzil E além do carro Roubado também Falaram aqui no chat Que o carro é roubado Eu não tenho essa informação Pois é E não é ilícito E tu viu que Não vai representar Os outros quatro Só os dois presos Porque os dois presos Estavam com violação De direito Cinco meses Pois é E está arriscado Ganhar a ação Vamos lá Foram presos Em flagrante Terido No mesmo momento Em local próximo Eu ainda não tenho Essa informação Vou saber hoje Durante a audiência De custódia deles Os quatro Eles têm alguma ligação São amigos Do Davidson Ou do Rogério Tiveram algum contato Eu sequer sei O nome deles Nem sei se eles têm Qualquer relação Repito Eu ainda não tive contato Com eles diretamente E segundo o doutor Diego Adriano Me passou Eles foram Alvo apenas de recaptura Não foram presos Em flagrante Com absolutamente nada De ilícito Para, mano Para, mano Hein? É, irmão Está difícil, cara Caraca, hein Mano, volta O cara fugiu, irmão Do presídio Um vexame danado, cara A maior situação Da porra Constrangedora Foi pego 1.600 quilômetros Depois Com um fuzil Três carros Num comboio Seis caras Né? E Não vai ter nada Vai ficar nada Ficou por isso mesmo E o Estado Ainda vai tomar Uma ré Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau